O canal com rosa, eu tô madeira E quando chama essa gatinha pra dançar beiradão A novinha é gostosa e eu tenho esquinação E quando chama essa gatinha pra dançar beiradão O fenomenal de beiradão é assim, ó Vai descendo no chão E o Darley é o melhor E o Darley é o melhor E o Darley é o melhor Olha a guitarrinha Olha aí ó, autoria, Adaiu Mesquita, Manaus, Amazonas Se liga na letra Ele é zoante, com cheiro de um mar E não larga do meu pé Ele é zoante, com cheiro de um mar E não larga do meu pé Como ela é só que é o pico e me quer o corpito Ela só quer me usar com prazer Como ela é só que é o pico e me quer o corpito Ela só quer me usar com prazer Olha a letra, vai da lei Me chama de surubito, sorriso mais gostosinho Me chama de surubito, sorriso mais gostosinho Chama minha filha Orelha A moçada que tá de branco, meu filho Alô, Sinaldo O Chamaé Orelha é zoante, com cheiro de um mar E não larga do meu pé Orelha é zoante, com cheiro de um mar Orelha é zoante, com cheiro de um mar Me chama de surubito, sorriso mais gostosinho E tigitido, e tigitido, e tigitido Olha a pegada, masquite Olha a pegada, masquite Forzão ao vivo Tudo gravado na Cidade de Salomão Valeu pelo convite, centro da lei Olha a pegada Portal Forzão do Madeira Mais uma do H&M Olha aí o Esquita O Astro Compositor Você é o mundo da minha vida Ele tá no acedilha Só tem carinha de santa Mas agita quando dança Dê isso, eu sou seu fã Pernate, já sabe não Me deixa tão doidão Dançando o beiradão É tão, é tão, é tão, é tão Pernadija, já sabe não É tão, é tão, é tão, é tão Pernadija, já sabe não É tão, é tão, é tão, é tão Pernadija, já sabe não É tão, é tão, é tão, é tão Pernadija, já sabe não Aí tem o dedo afiado, meu filho Da Leicia Trouxe o rumo da minha vida, e canoa sem milha Só tem carinha de santa, mas agita quando dança Velho, eu sou seu fã, perna de chassa não Me deixa tão doidão, dançando o beiradão É tan, é tan, é tan, é tan, é tan Perna de chassa não, é tan, é tan, é tan, é tan Esse orelha rochado, é tan, é tan, é tan Bernardi Chassana Segura aí comigo! Oi! Coral Corroção do Madeira Segura o clima! Pode mandar mais! Já no mundo que eu preciso entender São tantas coisas da vida pra viver com você Te amo demais, não consigo viver Eu sei essa situação agora é pra valer Vinha meu amor, preciso te ver Te amo demais, mas não consigo viver Eu sei essa situação agora é pra valer Vinha meu amor, preciso te ver Chama! Estúdio Produções, gravando tudo! E isso é da lei fenomenal, viradão! A dupla Márcio Morrozeiro de Maitá! São tantas coisas no mundo que eu preciso entender São tantas coisas na vida pra viver com você Oh meu amor, te amo demais, mas não consigo viver Eu sei essa situação agora é pra valer Vinha meu amor, preciso te ver Te amo demais, mas não consigo viver Eu sei essa situação agora é pra valer Vinha meu amor, preciso te ver Vamo demais, mas não consigo viver Eu sei essa situação agora é pra valer Vinha meu amor, preciso te ver Vai, tira o pé Tudo gravado é com o da Salomão Valor moçada! É fenomenal, viradão! E dos teclados da lei O maestro é rochado, meu filho, é com o da lei Olha Carol, ela é gostosa É um luxo de mulher É a melhor do cabaré Hoje eu vou nesse cabaré Só quero pegar a Carolzinha Toda noite, todo dia Olha Carol, ela é gostosa É um luxo de mulher É a melhor do cabaré Portal Forrozão e Tomadeira Bom, é bom, é bom, é bom Hoje em dia vou lançar Sem mais amiguinhos que gostar Tão mais amiguinhos que gostar É que só te botar numa na rama, não está É que só te botar numa na rama Ela só quer, é só cadão Se tá de me rebolar, mas se pá, pá, pá Ela só quer, é só cadão Se tá de me rebolar, mas se pá, pá Ela só quer, é só cadão Vamos se ouvir Vamos lá, Riquet Vamos lá, Cucidão, viva aí Vamos lá, Cucidão! Vamos lá, Cucidão! Sente a pegada comigo Eu tô com sombra do tempo, estou E se te derrubou o meu O amor é a distância, o amor é salva Se eu me amo, vou dar a cidade Arruma a mala e vem-se embora Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem E se ajudar o seu menino Pega o Anabari e vem Vem cuidar de mim, oi do titano Vem minha filha, vem É todo o som É todo o som É todo o som É sentido o meu O amor é a distância, o amor é salva Se eu me amo, vou dar a cidade Arruma a mala e vem-se embora Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Cuida de mim, oi do titano Pega o Anabari e vem, pega o Anabari e vem Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Minha galera, minha galera Porta por corre que te deseja paz Porta por corre que te deseja paz A gente terminou Ela tá na batidão Ela tá na batidão Todo mundo do vídeo se rebolando Vai Tiago Meu coração Essa aqui tá no Cera de 2020 E vinte Vem Marzinho Vamos lá O tito chegando Onde eu Marzinho Minha galera Minha galera Bora pro galho que te deseja paz Volta minha filha Minha galera Chega no vermelho e vem pra nós Eles se vão dar Som de qualidade pra curtir Volta com o galho que te deseja paz Olha o solinho do torpe aí Um, dois, três Chama pro paixão Chama pro paixão A gente terminou Ela tá na batidão Ô menino Eles se vão dar Eles se vão dar E o coração E o coração Não tá me lembrando E o pico no violão Mas a merda Tô aqui sofrendo Tô aqui sofrendo Pensando na gente Saudade Daquele nome que é Minha galera Minha galera Minha galera Minha galera Bota pro galho que te deseja Diretamente do salão Minha galera Minha galera Minha galera Bota pro galho que te deseja paz Bota pro galho que te deseja paz Minha galera Minha galera Bota pro galho que te deseja paz Bota pro galho Bota, 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 bota Bora, bota, bota, bota Ela chegou sozinha no morro Tanta gente balançar, eu aqui do sol no sol Ela chegou sozinha no morro Tanta gente balançar, eu aqui do sol no sol E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando Portal Forrozão do Madeira E curiosa, quem sabe se o papai tem um acê? Se pergunta é porque tem interesse Antes que responda, a sua pergunta Vai virar de costa, eu avaleço a bunda O que sabe se o orelha tem um acê? Antes que responda, vai virar de costa, eu avaleço a bunda Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando É bem, é bem Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando E curiosa, quem sabe se o papai tem um acê? Antes que responda, a sua pergunta Vai virar de costa, eu avaleço a bunda Eu sabe se o papai tem um acê? Se alguém tem interesse Antes que responda, a sua pergunta Vai virar de costa, eu avaleço a bunda Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando Eu disse, mas eu tô solteiro, se eu tô solteiro, se eu tô namorando Eu disse, mas eu tô solteiro, se eu tô namorando Você sabe dançar, você sabe dançar Quer saber se eu tô solteiro, 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 se eu E manda seu piseiro, você sabe dançar Você sabe dançar, manda seu piseiro Você sabe dançar E sabe se remorlar, que gostosa, que gostosa Você sabe dançar, manda seu piseiro E sabe se remorlar, que gostosa, que gostosa Vamos lá, vivo! Mais uma pra gostar! Portal Porrozão do Madeira Pra rasgar! Vamos, Rodrigo! Galera do Cama Norte aí, ó! Vem dançar comigo, vem assim Vem dançar comigo, vem assim Vem sentar com pai, iai, iai, iai Agora vem sentar com pai Se sentar com pai, vem sendar com pai Vem sentar com pai, iai, iai, ii Tocupus de beija na boca Essa vibe louca, feito o que cê gosta de fazer Não se proibir, vai dar uma doente voz Como tu te beijar com boca Essa vibe louca, feito o que cê gosta de fazer Não se proibir, vai dar uma doente voz Agora me senta com o pai, me senta com o pai Vem sentar com o pai Agora me senta com o pai, vem senta com o pai Vem sentar com o pai, vem! Vamozinho! Um dia vou sem pra entender Eu tô sofrido sem ter o amor Mas tu hoje sabe tão demais O teu calor me desativais Só quero pra relacionar Ficando junto com você A solidão domina-se É teu amor que me faz seri A distância tem amor sem carinho Agora só vai sofrer comigo se você Sou lembranças e pedras no caminho E me fez entender que o amor é você A distância tem amor sem carinho Agora só vai sofrer comigo Sou lembranças e pedras no caminho E me fez entender que o amor é você De amor você vai entender Perdo sofrido sem ter o amor Tá com o alzinho e salto tão demais Galera do camarão cheia e meio rasga Santéria Perdo sofrido sem ter o amor que me faz seri A distância tem o amor que me faz seri A distância tem amor sem carinho Agora só vai sofrido sem ter o amor E sou lembranças e pedras no caminho E me fez entender que o amor é você A distância tem o amor é você A distância tem o amor que me faz seri A distância tem o amor que me faz seri E o amor é você E o amor é você E bora, bora, bora Bora, bora, conchetinha Eu vou no sarapá Chamo mais amiguinhas que gostar E bora, bora, conchetinha Eu vou no sarapá Chamo mais amiguinhas que gostar Chegou só de bocado na raba Chegou só de bocado na raba E a sua mão dela só quer tocado Se tadinha e rebolada e vai se dar Pá, bora, bora A sua mão dela só quer tocado Se tadinha e rebolada e vai se dar Portal Forrozão do Matemda